A campanha de multivacinação encerra hoje aqui em Chapecó. Alexandre Carlos Madoglio chega mais da nossa redação. O que você tem de detalhes sobre esse assunto? Bem-vindo. Bom dia, Prado. Para você e a todo mundo, uma ótima sexta-feira. Pois é, então acaba hoje a campanha nacional de multivacinação. Chapecó não tinha mesmo uma meta a alcançar. O objetivo mesmo era ampliar a cobertura vacinal. Até às 11 horas da manhã de hoje, a capital do Oeste recebeu 15 mil pessoas nas unidades de saúde, sendo que 6 mil delas colocaram as vacinas em dia. O objetivo da campanha é a atualização de caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos que deixaram de tomar alguma dose de vacinas de rotina ou até mesmo aquelas das campanhas, como por exemplo a da Covid-19. Vale destacar ainda que todas as vacinas são do calendário nacional de vacinação e protegem contra mais de 20 doenças. Aqui em Chapecó, você pode se vacinar, atenção pais, atenção responsáveis, até às 5 horas da tarde, nas 26 unidades de saúde. Portanto, a campanha encerra hoje aqui em Chapecó. Ontem, inclusive, teve o Corujão da Vacina. Muitas pessoas foram até as unidades de saúde que fazem parte do Corujão da Vacina para atualizar a caderneta. Então, até às 5 horas da tarde, funciona a campanha de multivacinação aqui em Chapecó. Ainda hoje, no Balanço Geral, nós temos uma matéria direta de Xancherê. Lucas Pollack e Jair Correia foram conferir uma ação nas escolas municipais lá de Xancherê para incentivar que os pais levem os filhos até as unidades de saúde para vacinação, para atualizar a caderneta. Inclusive, foi criado todo um projeto, mas a matéria completa você vai saber daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral.